No dia 14 de julho, todos trabalhavam na UBP da facina. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a uma escuta feita... Oi, mãe. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ai, mais ou menos. Dia chato. É... Deixa eu perguntar uma coisa. É... Que aquela menina que tava aí um dia desse, nem falou nada... A Bruna? É Bruna, acho que é isso, Bruna mesmo. Ah, mãe, ela é meio escrota. Tô de olho em outra já. Que isso, menino? Para. Quer ver? Quero, cadê? Tá aqui. Olha! Cabelão, hein? Nossa, tem estilo. Mó gata, né? Não é? Tem uns traços diferentes. É. Mas eu acho a outra mais bonita. Por quê? Não sei. Não sei. Sei lá. Porque... Acho que eu fui com a cara dela, o jeito... É... É... Não sei...